Fala galera! Beleza? Bom, tempinho aí sem gravar né devido a correria aí, final de ano serviço, família mas vamos tentar fazer esse vídeo aí pra dar uma explicada pra vocês sobre o carrinho, eu já usei ele umas 3 vezes fiz a atualização aqui do para-choque e eu particularmente gosto muito desse para-choque né, coloquei um guincho ali né, que é o patenteado não, ele é meio que autorizado pelo ar pra poder colocar os guincho, né fiz a atualização aqui também das rodas, coloquei uns bedlock de alumínio, na cor vermelha pra dar um destaque os pneus são originais, porque esse pneu aqui eles são bons eles são bem macios e tem um grip legal, tá bom, vamos falar do carrinho em si esse carrinho é um carrinho extremamente macio pra andar tirando a parte da da engrenagem que tá fazendo um barulhinho que eu vou tentar colocar aqui pra vocês qual que é né, queria agradecer a todo mundo aí do do grupo do Crawler Brasil que o pessoal ali manja muito muito gente boa né, Éder, Robert os demais e... bora lá vamos ver como é que tá esse carrinho é... só pra... só pra questão de constar né, eu andei com ele umas três vezes na primeira vez já queimou aquele servo que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo que é de unboxing na primeira volta ele já queimou tá eu coloquei um outro aqui que é linguajar mais rude ele é bem vagabundo tá porque eu queria fazer um teste pra saber se esse vagabundo também ia dar problema igual o outro é... é... o rádio dele deixa eu pegar o rádio dele aqui tem... tem... tem pouco rádio aqui vamos ver aqui cadê ele aqui verde deixa essa aqui bom lembrando que o esquema do jig né ou liberação do diferencial traseiro porque ele não faz nenhum bloqueio é... na realidade ele libera o diferencial traseiro aí do motor pra você utilizar somente as rodas da frente é... a grosso modo falando tá gente que é pra todo mundo conseguir entender é... o botãozinho tá aqui beleza ele tem a única função de fazer o servo lá pra esse desbloqueio vamos dizer assim né é... desbloquear só que você apertando ele ele não fica desbloqueado você tem que segurar ele você soltou do botão ele solta lá também e volta a rodar junto com o motor tá bom é... então o pessoal queima muito ele porque não tem a regulagem certa porque o servo só de você olhar pra ele você vê que é uma porcaria tá então conforme você fica segurando aqui ele vai ficar mandando energia lá pro servo é nesse momento que ele queima tranquilo então vamos abrir esse carrinho aí pra gente começar a desmontar né que eu vou fazer o vídeo aí da caixa da correção ali das engrenagens que fica fazendo fica estralando tá e... bora lá vamos começar aí mais um vídeo do canal Top IRC Brasil solta aqui ó sem a carenagem né esse aqui foi o servo que eu coloquei por favor não me xinguem tá é só pra questão de teste e por enquanto ele está indo muito bem esse servo não é a prova da água mas como todo mundo sabe eu não sou de ficar mergulhando os carrinhos na água tanto porque nem tem lugar aqui tá bom então quando a gente acha uma porta a gente coloca ele dentro mas devido a altura dele creio que não vai chegar porque se eu colocar esse carrinho um pouco mais pra cima do que a metade aqui da roda ele vai atolar tá bom então ó é... aqui então foi feita a instalação bom eu não ligo o guincho tá porque eu não uso porque não tem quem anda comigo mas tudo bem meu filho está crescendo e ele vai andar comigo se Deus quiser e foi feita só a ligação das luzes aqui por isso que está esse monte de fiozera um outro esquema que o pessoal sempre me pergunta é como é que eu faço a ligação das luzes simples galera ó eu uso um macho e uma fêmee do meu XT60 que eu gosto muito desse conector eu já cortei aqui do original porque o que vem nele não dá o encaixe e eu deixo padrãozinho pra eu poder carregar vamos esperar a moto passar aí passou então é dessa forma eu venho aqui soldo os dois e coloco dois cabinhos de energia então um vai pra frente outro vai pra trás você pode colocar quantos cabos você quiser aqui porque ele vai tomar a energia diretamente da bateria não vai vindo do ESC aqui tá que no caso esse aqui é o ESC e o receptor juntos beleza bom vamos começar a desmontar ele né pra gente poder chegar ali na caixa de engrenagem que eu vou tirar essa peça aqui tá bom e vamos ver como é que ela está coisa que eu ia esquecendo lógico é mostrar pra vocês como é que funciona esse servo do DIG tá então vamos lá aqui ó tá os dois cardãs rodando tá o carrinho tá rodando junto mas beleza aí eu vou acionar o DIG aqui tá vendo reparem que só o da frente roda o de trás tá travado então ele sai fora do motor lógico hipoteticamente falando tá ele sai fora do motor e roda só o da frente eu creio que isso seja mais pra uma escalada né sei lá não sei pra que inventar isso aí mas beleza aí eu vou liberar ele aqui ó no rádio ó eu tô segurando liberei voltou a funcionar o traseiro tá bom então essa é a finalidade você aperta aqui ele destrava lá e para de rodar o traseiro tá bom então no segurar aqui ó você queima ele porque ele fica fazendo força tá então é por isso que o outro porcaria lá queima tá bom ah outra coisa que eu ia falar pra vocês é eu consigo colocar esse servo aqui tá ou se eu tiver um rádio aí de quatro canais dá pra utilizar os dois tá bom ele vai puxar isso aqui e vai engatar a segunda marcha já ouvi dizer que não dá muita diferença mas sei lá eu não uso isso aí o Malemar eu uso isso no Traxxas eu uso sempre a reduzida e é isso aí tá bom então ó fechou lá apertou aqui travou então nesse segurar aí que ele queima vocês podem até ver ó vou travar aqui de novo rodar um pouco ele não volta tudo aí quando eu dou uma acelerada ele encaixa de volta e faz o traseiro rodar beleza bora começar a desmontar esse negócio aqui pra gente poder corrigir a o barulhinho ah deixa eu ver se eu consigo pegar esse barulho aqui deixa eu só desligar tudo aqui fechar a porta vamos ver se esse negócio aqui faz barulho ó ó esse clique e clique ó isso aí quer dizer que tem uma folga lá na na engrenagem ó aí a gente vai corrigir ele aqui do jeito que o pessoal lá do do grupo Crawler Brasil ensinou pra gente beleza que os caras lá manja muito galera voltando aqui ó pra desmontar é simples tá são seis parafusos essa outra pecinha ela fica aqui beleza então são dois parafusos aqui dois parafusos aqui mais dois parafusos aqui tá e mais dois parafusos aqui embaixo só aqui aí a gente vem aqui e saca o motor beleza opa esqueci de desconectar aqui pronto coração da fera tá pra fora e eu vou aproveitar aqui também já vou fazer a troca do pinhão por um de 11T que o que vem nele é de 14 então eu vou colocar um de 11 essa questão do pinhão e da coroa vocês pensem aí como se fosse uma bicicleta de marcha tá tem lá as três coroas na frente e mais as as três sei lá as sete velocidades na roda traseira então quanto menor o pinhão que eu colocar e maior a coroa mais ele vai rodar e menos força ele vai fazer mesmo esquema da bicicleta tá bom isso aí é interessante colocar principalmente aí é pra escalada né que é um é bem legal tá bom então agora vamos aproveitar vamos abrir ele aqui e eu já vou mostrar pra vocês como é que faz a correção das engrenagens aqui que a Axial teve a capacidade de mandar trocada né invertida elas e eu já mostro pra vocês pessoal aqui ó essa primeira parte tá aberta vocês podem ver ali ó engrenagem de metal bem bacana aqui tá o pinhão de 14 é esse aqui é ele vem com as marcações então você não precisa ficar adivinhando tá então vamos supor eu coloquei o 11 eu vou colocar os parafusos aqui no 11 e já vai ficar certinho tá bom vamos continuar desmontando aqui porque não é nessa primeira parte aqui ainda que eu quero chegar galera aí ó continuando a a desmontagem aqui da caixa né é o problema desse carrinho nos vídeos que eu assisti no que foi passado aí nos grupos o pessoal comenta são esses dois camaradas aqui correto porém galera é eu tava observando aqui né deixa eu desmontar aqui aí o problema aqui é que essa parte aqui de dentro né onde tá essa fresa era pra ser quadrada né mas em nenhum dos lados deixa eu dar uma limpadinha bom é nos vídeos que eu assisti é essa pecinha aqui ela tinha uma parte quadrada aqui dentro ó ela não era a baulada né redondinha igual essa aqui né aqui vocês podem ver ó ela tem ela é redonda nos dois lugares tanto essa como essa aqui ó vou dar um close aqui pra vocês aqui pra vocês olha lá redondinho nos dois lugares beleza então o que acontece pode ser que o barulho proveniente lá da primeira imagem lá que eu fiz né do carrinho acelerando aqui que tava fazendo barulho é a falta de graxa gente não tem graxa nenhuma aqui dentro praticamente entendeu então eu vou fazer o que eu vou colocar um pouquinho mais de graxa aqui dentro né pra gente ver como é que fica é outra coisa que eu ia falar pra vocês esse carrinho ele tem duas marchas né como vocês podem ver esse bracinho aqui ó ele que faz a questão de subida e descida das marchas porém ele vem isolado nessa coroa aqui ali dentro tem mais uma outra coroa ele vem isolado por quê? porque ele não tem um servo né e o controle também é três canais aí pra tirar ele eu vou colocar essa chavinha aqui pra travar e aqui eu vou vir com alicate né com todo o amor do mundo pra não estragar e vou desrosquear é bem fácil de tirar tá é que você pegando com a mão não dá porque tá mesmo não tendo graxa tá escorregadinho e não tem como tirar porque esse aqui vem bem preso tá bom e eu quero mostrar pra vocês não sei se vai dar pra ver aqui deixa eu ver se eu ligar o farolete aqui ó lá embaixo dela aqui embaixo ó tem uma pecinha plástica ela que faz o isolamento e deixa travado só nessa marcha aqui beleza? então por isso que se você for colocar uma segunda marcha nesse carro você obrigatoriamente tem que abrir essa caixa pra poder fazer aí a liberação desse bracinho aqui beleza? eu vou tirar essa parte aqui pra gente ver como é que tá pra poder engraxar tá bom? aguenta aí que eu já coloco ela pra fora bom pessoal aqui ó tá a caixa inteira do gladiator desmontado né é o que você obrigatoriamente pra tirar essa peça você tem que tirar é esse pino aqui né que é o da segunda marcha igual eu falei ó ele vem isolado por essa buchinha aqui tá essa buchinha aqui não deixa ele fazer o movimento e fica travado nesse nessa engrenagem aqui tá ela é pouca coisa maior que a outra tá por isso que o pessoal fala que não dá tanta diferença beleza? então é como vocês podem ver não tem praticamente graxa nenhuma né tem um pouquinho de graxa ali um pouquinho de graxa aqui né isso aí sem uma boa lubrificação acabou ocorrendo aí o desgaste prematuro das peças aquele servo lá que dá problema ele é conectado aqui tá então é essa caixa aqui ela não tem um eixo direto igual vamos supor a TRX4 né é a hora que você ele fica assim né ele fica assim tá encaixado nessa peça aqui ó deixa eu ver qual que é aqui aqui nessa peça aqui tá então a hora que você só a hora que ele tá vamos dizer assim engatado né pra tá funcionando o eixo traseiro ele fica pra cima colocou o dig pra funcionar a peça baixa ou seja ela libera essa peça aqui que tá rodando tá pra deixar o diferencial traseiro sem força né travado vamos dizer assim né travado não porque ele vai ficar rodando então liberado tá então é isso aqui que faz a força entendeu o pessoal costuma colocar aí uns servos grandes não tem necessidade tá porque é só uma pecinha que mexe aqui dentro ó coisa simples o de 2,5kg dá tranquilamente tá eu tô usando aquele vagabundo lá só pra questão de teste mas é isso aí ó também sem graxa aqui aí o que eu vou fazer agora como ele tava fazendo barulho quando acelerava eu vou pegar e engraxar isso aqui de uma forma um pouco melhor tá aí vamos ver se o barulho aí diminui porque como as peças né essas duas aqui que era o que o pessoal indica que tava com problema as minhas não estão tem outro detalhe o pessoal que fala desse problema é do modelo que vem no kit né que é pra montar esse aqui já vem montado então bom às vezes pode acontecer da pessoa montar errada mas não sei tem o manual certinho pra seguir e crer que às vezes é essa peça aqui que tá com defeito mesmo mas vamos aí vamos montar ela vamos colocar ela de volta no lugar porque senão o vídeo já vai ficar muito grande tá bom a caixa é um pouco complexa tá pra se desmontar mas nada aí que não dê pra fazer acompanhando o vídeo tá bom vamos ver bom galera ó tá aqui montado né é lubrifiquei bem ele passei uma quantidade razoável aí de graxa é uma coisa que eu aconselho antes de vocês colocarem no lugar montar tudo certinho é ver se ele tá rodando como é que vocês fazem isso pega aqui no bracinho né do cardan vamos ver aqui pra ver ó ó ele está rodando lá atrás ó então tá funcionando beleza não tá estralando não tá fazendo nada aí você coloca no lugar porque depois que você colocar no lugar e tiver alguma coisa errada aqui você não vai conseguir mexer lá você vai ter que tirar tudo de novo beleza então faz esse teste antes de você colocar lá agora eu vou colocar ele ali né e vou ligar aí pra gente ver como é que ficou e testar se tá tudo funcionando bonitinho é o dig aqui pelo menos pra mim aqui tá tá livre né ó tô rodando aqui e não tá rodando lá dentro ó então quer dizer que ele tá livre o cachê aqui de volta rodando lá dentro tá funcionando também belezinha parte mais chata disso aqui é essa porcaria aqui tá é pra não como eu falei pra vocês que usar alicate esqueci de mencionar que eu coloquei uma fita crepe tá pra não machucar lá a cabeça do daquela peça lá beleza então vamos montar aqui e ver como é que ficou o que eu vou fazer é ressoldar isso aqui né porque esses cabos eles ficam aqui do lado olha a posição que esse cabo fica torcido esse aqui vermelho não tá tão mas o preto então vou refazer aqui deixar ele numa posição um pouco mais favorável e vamos montar aí pra ver como é que ficou bom galera ó tô com ele montadinho aqui bonitinho vou dar uma ligada aqui pra vocês ver se dá pra escutar do meu ponto de vista ficou bem mais macio o motor né devido ao a graxa que eu passei tá que eu passei eu desmontei ele todo como vocês viram e passei graxa nas três divisas aí do motor né que ele esse motor é repartido aí em três partes tá bom então pra mim aqui ficou contente não sei se vai ser uma coisa duradoura né mas creio que na próxima revisão dele já seja feita aí uma nova novo engraxamento né e possa continuar com motor silencioso do jeito que tá tá bom ó o dig tá funcionando também ó diferencial travado diferencial funcionando como eu mostrei como eu mostrei pra vocês o interessante desse carro é vocês fazerem esse tipo de travamento com ele parado tá não façam com ele movimento porque as peças lá elas são meio quadradas então elas vão raspar uma na outra até encaixar tá bom então faz isso aí parado você vai conservar muito mais aí as peças do carrinho beleza agora é só curtir mais um pouco aí com o filhão se tudo correr bem amanhã eu faço um vídeo dele andando e mostro pra vocês tá bom espero que vocês tenham gostado o vídeo ficou um pouco longo mas tá aí galera prontinho pra rodar silencioso gostaria de agradecer muito mesmo ao Eder ao Robert galera que assiste aí o canal e ao Bill também que falou pra colocar graxas sem moderação então o Eder também falou e resolveu o problema aqui por enquanto vamos ver até quanto aguenta aí por enquanto eu vou deixar esse servinho aqui tá me servindo muito bem futuramente eu vou colocar uma prova d'água mas eu quero ver quanto que esse aqui vai aguentar no lugar tá bom é um carro aí que mais pro meu filho brincar pra eu brincar também não é um carro que a gente vai atolar porque se atolar acaba de brincadeira então é um carrinho que a gente vai andar mais tranquilamente igual os outros como eu falei se tiver uma poça d'água a gente coloca ali dentro tá bom espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e obrigado aí a quem assistiu até mais